Música Acho que vai rolar um relógio aqui, ó Acho que vai rolar um relógio aqui Vai rolar um relógio aqui, galera Os caralho todos vão variar, rapaz Eita, baralho! Tapa na cara da sociedade esse relógio aí, ó Caraca, mano, olha Mas encontrou um top, hein? Encontrou um top, muito legal aí, ó Top esse rel aí, ó Ixi, tem um atrás, será que vai parar? Vamos ver É... Puta velha, puta velha! Não, deixa eu ver Aqui, ó, mano, passa a rabiola Do Tonho, eu acho É, tem que ter ficado triste com a linha dele, mano É certo que ele já parou? Não, ele tá rodando ali, tava entrando o tio Rafa aqui, ó Se ele estiver por baixo Ó, o tio Rafa tá entendendo E eu acho o bandolinha, mano, eu falei embaixo Olha lá, cortou, ó, falei, ó Tava por baixo, ó Olha o tio Rafa, ó, tamo lá em cima, ó Quem é esse rodou? É o Rafa? É, ó, quer ver? Deixa eu pegar daqui E rodou aqui, ó Vem embora, ó Olha ali, ó Vem embora E eu descendo em todo mundo Vem embora aqui, eu não peguei o James, não Por isso daqui, ó E tem um, acho que o que aconteceu com aquele ali Não tô entendendo Ah, tombou também, ó Tomou um relo porque ela rodando também Mais um aí, ó, dois Dois tombou um relo pra esse daqui, ó Você viu que eu estou jogando pra lá Eu desci pra mão dele Que ele vai fazer isso, mano Caralho, esse aqui na mão, galera, ó Já desci aqui na mão, ó Um, na mão Já perdeu uma rabiola Quer dizer, já perdeu a rabiola, né Uma não A rabiola E tá lá Cortou no talo quase E a rabiola indo embora Aqui em cima é dois mandados ali, ó Acho que foi cortar e ia parar Tomaram o relo Ó Lotado Ixi Não, passou, passou, passou Ficou na rabiola Olha, quase Mais um aqui, ó Vai passar aqui, ó Lotado, ó Vai pegar todo mundo aqui, hein E aí, como é que vai Vai completar três E aqui, ó Foi ali O cruz que passou lotado tá ali Aí já pararam um Que foi cortado Tem uma muvuca aqui em cima Dos dois que passou lotado, ó Aqui, ó Olha só Olha lá, ó E dois aqui já tô enrolando Na carretilha já Porque ficou pendurada Um já parou ali também Eu consegui escapar Não sei quanto já conseguiu Mas foi sorte E a parou Eu tava no meio Acho que vai escapar Daqui, ó Pegou o dele lá de casa Mas só que a linha tá em Subindo Vizinho, ó Descendo ali, ó Desceu, virou Virou, esticou, galera Esticou aí, ó Ó Canelha aqui Nossa, não pegou Já foi, já foi Já foi Cortou, cortou, cortou aqui Nossa, só de esquerda, ó Olha lá Irem embora Pra terra do pé junto Em salto de pirapora Deve ter um cemitério ali, ó Vai ser sepultado já já, ó Será que vai abrir Pro vídeo ficar bonito? Não, já passou A barriga não pegou, cara Essa aí passou Essa aí passou Vamos ver que ele já tá mandado Vixe, não vai parar E o mundo de murcha ali Parou ali Fez a bagunceira toda E já era Outra aqui já mandado Indo embora também, ó Acabei de chegar aqui No palco da FATEC E os pipas já tão indo embora Vamos gravar uns rela agora aí Pra vocês Nesse finalzinho de tarde Aquele ali foi junto, ó Foi junto Tentar parar e foi junto Era mais o indo embora aí, ó Xzão acontecendo Nossa Foi Foi Você é louco, mano Cadê ele? Aqui, ó Do jeito que ele ficou Esticou, ficou Nossa Perdeu Tomou pra esse daqui, ó Relão, relão, relão Mais um aí, ó Bora Acabou, pai Vai, vai, vai Vai, vai Para, para Para, cara Muito olhinho Foi junto Ah, lotado, mano Vamos lá Lotado também Lotadaço Só os pipas aí não lotado Tá muito forte também Isso que tá acontecendo Muito forte Tomou, tombou, 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 tombou Foi embora Tombou A 200 Tem outro relinho acontecendo ali, ó Deixa eu ver Esse aqui Tá Lá em cima Tá acontecendo outro rel Mais um rel Lá em cima Esse daqui, ó Cortou lá Dessepou, né Dessepou tudo Abriu barba, cabelo e bigode E ia embora Top Encontrou aqui, ó Na frente das câmeras Na frente das câmeras Ó, encontrão Olha o encontrão Olha o encontrão Vixi, já foi Já foi aqui em cima, ó Olha, ó Já foi Olha, mano Que lindo, hein Top Já era Top demais Lindo Putz, deu bololô lá, ó Deu bololô, galera Descarregando Pra ver se sai Tá descarregando, ó Vixi, mas deu bololô Aí, cortou a rabiola Ixi Putz A rabiola na pendurada, ó Mas foi no rel Foi no rel Acontece Já falamos sobre isso, já Vamos ver o que vai acontecer agora Nos próximos episódios Estão abrindo o rel De novo, galera, ó Estão abrindo o rel De novo Aquele que deu bololô, ó Já tá virando É, então Já tá virando Aqui, ó Lindo demais Já virou Tá descendo Aqui em cima De nós Foi Tombou Tombou Legal Aí, ó Fenomenal Fenomenal Vocês viram a abertura dele aí Pra Pra esse rel Aí, ó Top Fantástico Fantástico A abertura Opa Opa Será que vai parar? Foi junto Foi junto Isso aí Descendo aqui, ó 285 mil Km por hora Já abriu Já abriu Abriu lá, ó Abriu, galera, ó Abriu Legal, mano Abriu Legal Tá vindo Só o Cucuruco E tá na linha ainda, mano Tá na linha Ó lá, ó Abriu Foi tudo, mano Cê é louco Barba, cabelo, bigode Deixou No pelo Olha só Já era Balbal Com chinchina Ixi, maria Esse Já foi Só os pedaços E o primeiro Bora ali, ó Tá cortando Colocando cartão de memória Novo aí, ó Tá chuviscando já Galera de novo Tá chuviscando de novo De novo e de novo Vai dar ruim Vai dar ruim pra ele, ó Muito frio Muito frio mesmo, mano Aqui Ó Isso aí Deixa eu ver Já tá voltando aqui Voltou Tem que descer mais o da esquerda Aí Putz, agora vai pegar, mano Nossa Ô louco, meu Que tiro foi esse Não, parecia aquela máquina de datilografar Antigamente Oh louco, mano Editado ainda Pra terra no pé junto Caraca, mano Tchau, tchau.